Lucas 2, versos 6 e 7 diz assim Enquanto estavam ali, chegou o tempo de nascer o bebê E ela deu à luz ao seu filho primogênito Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Gente, uma das coisas mais doidas do mundo É Jesus, o Criador do Universo Nascer no meio de fezes e de animais E ser colocado num coxinho onde os animais comiam Olha a pergunta que eu tenho para te fazer Se Jesus fosse nascer hoje de novo Será que haveria algum lugar para ele nascer? Ah, haveria, Lucinha Nossas igrejas abririam as portas, os hotéis Eu acho que não haveria lugar de novo A minha pergunta é Será que Cristo pode nascer no nosso coração? Ah, e que ele nasça no meu coração Mas é preciso que a gente entenda Que assim como no passado não havia lugar para ele nascer Hoje ele continua procurando lugar Eu não estou falando de aceitar Cristo Eu estou falando dele habitar De ele morar Não havia lugar para ele Será que tem lugar para eles hoje? Para Jesus hoje? Será que tem lugar para Jesus hoje? O nosso coração muitas vezes mais sujo do que aquela manjedoura? Você tem aberto o seu coração para ele? Tem uma música do Fernandinho que diz Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Vou cear com ele ao seu amor Vou me entregar Quem sabe o seu coração está armado e fechado Mas hoje você é meu convidado A abrir o coração para o noivo E a dizer Nasce dentro de mim Faz morada em mim Fica comigo Eu sei que é meio sujo Eu sei que é meio fedoreno Mas é o meu coração Vem morar aqui, Senhor Passa isso hoje Abre o seu coração para ele Seja louco por Jesus Música 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 Obrigado.